Veteranos do Black Metal Nacional, formado há 32 anos, o Amen Korn chega ao seu sétimo alvo de estúdio, Wicked by the Devil, que emerge do inferno nesta sexta-feira, dia 7. Recebemos em primeira mão do selo Metal Album, responsável pelo material aqui no Brasil. Fica aí, vamos falar um pouco mais sobre essa obra luciferiana que exalta o metal negro em sua inteira personalidade. O que chama a atenção de imediato aqui é a absurda qualidade de gravação e produção assinada por Ivan Priciotti do Beiko Studio. Ele já foi baixista do Vulcano e já gravou uma porrada de outras bandas extremas. E como o Amen Korn prioriza melodias densas e profundas com uma expressão sentimental de finitude, você ouve tudo aqui saltando brutalmente dos falantes. Impossível não falar das linhas vocais completamente próprias do Sukofi Benofi, um velho demônio que mergulha fundo no abismo das almas perdidas, evocando a luz proibida de Lúcifer e o conhecimento ancestral que desafia a falsidade dos céus. Porra, ele entrega demais, puta que o pariu. Além de Paulista, outro membro remanescente da formação original aqui, seu aliado Tito mandou em toda a intensidade e fúnebre dos velhos tantos. Cada nota celebra um pacto de sangue com a escuridão bebendo forte ali naqueles andamentos do heavy metal tradicional que exaltavam aquele lado mais frio da coisa toda. O mais foda, cara, é que há peso e outras incursões sem excesso simplesmente supremo. A cozinha traz, curiosamente, nomes semelhantes. Fernando e Fernando, bateria e baixo respectivamente. É preciso, não há nada além do essencial. Sabe aquele simples que funciona? É isso aqui, velho. E os teclados? Porra, de outro Fernando do Brother Leviathan estão fortemente presentes na canção Lucifer, a suprema luz da manhã, com letra de Balcef do Paul Schofneiro. Lembra muito o ritual negro do Mischiefire. Foda pra caralho. Tu eres o puto supremo, aquele que lhe entregam. Para coroar esse puta tempo, os caras mandam desgraçadamente uma versão maldita para Destroys of Worlds, faixa título de um dos últimos lançamentos do Battle. Porra, o que eu acho foda aqui é essa homenagem fora do óbvio ficou lindo, tá caralho? Uma bela arte de capa assinada por Marcus Miller, Wicked by the Devil é sem sombra de dúvidas um dos melhores álbuns do Homem-Coin, representando tantos anos depois a época em que Cemitérios era o refúgio ideal para louvar Satã. O Play recebe versão Neuron pela Humming Heart Happens e aqui no Brasil ainda vai rolar uma edição em vinil. Item obrigatório. Ave Lucifer, stay louders. Tchau, 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 tchau.